Finalmente, agora sim, galera, eu tava procurando uma backtrack, né, porque hoje eu tô meio nervoso Vai ser uma doideira, não sei como é que vai ser isso, mas sabe como é que é, já tô preparado aqui Vou só botar mais uma parada aqui, vamos ver, hoje eu ia fazer um blues e tal, mas aí eu falei, não, não, vamos tentar uma outra coisa Então vamos tentar um, cara, vai ser um hard rock, homenagem ao meu amigo Osílios, cara, Osílios é o homem do hard rock, Tereza Politana, né Deixa eu ver, vamos ver como é que vai ser, vai... Só na caixa! Maclaudio! Homenagem ao Osílios! 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 Puxa vida Uau, galera Chega, porque Eu tô incomodando Galera, o que que é isso? Ufa Consegui, caramba Galera, valeu Boa noite aí a todos Tchau, tchau Tchau